Eu sou feliz Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eu sou feliz, sou muito alegre Pois eu sei que Jesus Cristo vive em mim Eita, Jesus maravilhoso Irmãos, queridos, irmãs, a paz do Senhor Jesus Deus abençoe a sua vida Pastora Jocanete, a paz do Senhor A paz do Senhor, pastor A paz do Senhor, povo de Deus Essa família linda do nosso Senhor Jesus Cristo Uma quarta-feira abençoada, pastor É, hoje é dia Quarta-feira Hoje é dia de Jesus, eu e elas Com a missionária Aparecida Borges e a Sara Daqui a pouquinho para a glória de Deus, né? É, tudo no controle do nosso Pai Hoje nós vamos falar sobre uma receita Uma receita para receber a sua vitória Para receber o seu milagre Nós temos essa receita na palavra A palavra de Deus é que vai nos direcionar Para essa receita Vamos entrar então na palavra E na palavra você vai aprender de Deus Como é importante ter esse conhecimento Do que é preciso para receber o seu milagre A sua vitória Aleluia A palavra do Senhor nos ensina Que a fé é um elemento indispensável Para quem deseja viver para Deus A fé nos torna mais forte Nos capacita a suportar as adversidades A fé nos equipa a viver uma vida Que agrada ao Senhor Porque a palavra diz que sem fé Não podemos agradar a Deus A nossa fé aumenta quando lemos a Bíblia E deixamos que a palavra de Deus Tenha influência em todo o nosso ser E quando a nossa fé aumenta Conseguimos ver muito mais além do que é natural Vemos o sobrenatural de Deus em ação Devemos sempre buscar em nossa fé Aquilo que agrada a Deus Que é convicção Convicção é quando você crê Que Deus tem para você algo E você sabe Vem então Porque Deus é fiel para cumprir Eu vou esperar Veja o que é que diz Romanos capítulo de número 10 Versículo de número 17 Consequentemente A palavra de Deus diz que o crente Não vive pelo que vê Sim, pelo que ouve Vive pela fé Por ouvir a palavra 2 Coríntios 5, 7 Isso nos torna pessoas diferentes Enquanto o mundo questiona Essa questão da fé do crente O crente vive na confiança Na certeza de que Deus cuida dele Olha só Romanos 4, 5 Todavia aquele que não trabalha Mas confia em Deus Que justifica o ímpio Sua fé lhe é acreditada como justiça Oh glória Aleluia Não deixe nunca de acreditar nesse Deus O segredo da sua vitória O segredo da sua bênção Do seu milagre Está na sua fé Verdade Quando você crê em Deus E sabe que Deus tem algo tremendo Para realizar na sua vida O Senhor vai fazer maravilhas na sua vida Aleluia Talvez eu esteja falando aqui Para pessoas que hoje Amanheceu o dia Cabisbaixo, né? Triste Talvez essa mensagem Está indo de encontro A coração que já está cansado De esperar Talvez você tenha dito Para Deus Deus, por que está demorando tanto? Por que eu não estou conseguindo Deus, receber do Senhor Aquilo que eu estou pedindo Aquilo que eu estou clamando Ei, Deus está caprichando Deus está preparando Deus vai trazer coisas Tremendas para a sua vida E você vai ver Mananciais maravilhosos Aleluia Porque isso está prometido Na palavra Isaia 58 Diz E você será como Manancial Cujas águas nunca faltam Glória Essa palavra do Senhor É para nos dar Encorajamento É para nos ensinar A perseverarmos E uma demonstração De fé É perseverança Quando nós perseveramos Nós estamos dizendo Para Deus Que acreditamos E por isso Vamos esperar Aleluia Amados irmãos Queridas irmãs Nunca deixe Os seus projetos E seus planos Jogados ao chão Se você colocou Deus em seus planos Em seus projetos Conduza-os com você No meio da prova No meio da luta Mas conduza-os com você Porque quando você Está conduzindo Você está tendo fé Veja o que foi Que Jesus falou Em Mateus 21 Versículo 21 Jesus respondeu Eu asseguro que Se vocês tiverem fé E não duvidarem Poderão fazer Não somente O que foi feito A figueira Mas também dizer A este monte Levanta-se E atire-se no mar E assim será feito Oh aleluia Oh glória A palavra de Deus Diz em Hebreus 11 6 Que sem fé É impossível Agradar a Deus Pois quem Dele se aproxima Precisa crer Que ele existe E que ele recompensa Aqueles que o buscam Aleluia Isso é forte irmãos Precisa crer Que ele existe A sua fé Ela parte Do pressuposto De que Deus existe Que trouxe a existência E o que não existia Isso quer dizer Para nós Que o nosso Deus Ele vai fazer Aquilo que para ele É agradável Deus faz tudo Que ele apraz E olha A fé é algo tremendo Porque Na verdade Nós temos uma história Na Bíblia De um homem Que era paralítico E vivia deitado Numa maca E ele não podia Caminhar Mas Quatro homens Sabendo que Jesus Estava ali Aquele Homem Foi levado Na maca E quando chegaram Na casa Onde Jesus Estava Lá em Cafarnaum Não tinha como Entrar pela porta Porque estava Lotado Muita gente Milhares de pessoas Estavam ali Querem ver Jesus Tocar em Jesus Ser curado por Jesus Aqueles homens Disseram Vamos botar ele Pelo telhado Aleluia E levaram ele Para cima da casa Destelharam a casa Com certeza Arrancaram as ripas Os caibros E desceram a maca dele Pelo telhado E Jesus Vendo aquilo Jesus Curou ele Vendo a fé Que aqueles homens Tinham Jesus disse Ao paralítico Tenha bom ânimo Filho Os seus pecados Estão perdoados E aquele homem Voltou andando Olha aqui O que está escrito Em Mateus 9 e 2 Alguns homens Trouxeram-lhe Um paralítico Deitado em sua maca Vendo a fé Que eles tinham Jesus disse Ao paralítico Tenha bom ânimo Filho Os seus pecados Estão perdoados Você sabe o que É que eu entendo Aqui pastora É que eles tiveram fé Verdade Os amigos Que levaram o paralítico Sabe o que isso Quer dizer Que nós Temos que ter fé Para conduzir Aqueles que estão Paralisados Sem fé Aleluia Muitas vezes A pessoa que está Do seu lado Ele recebe A bênção Porque você Foi buscar a bênção Olha o caso Da mulher canané De Mateus 15 e 28 Leia amor Jesus respondeu Mulher Grande a sua fé Aleluia Seja forte Seja conforme Seja conforme Você deseja E naquele mesmo instante A sua filha Foi curada Essa mulher aqui A filha dela Não veio não A filha dela Estava endemoniada Mas ela veio Você sabe o que isso Nos diz Que eu posso Estar clamando Pelo meu filho Pela minha esposa Você Mulher Clamando Pelo seu esposo Mesmo que ele Não creia Mesmo que ele Não seja crente Ele vai receber O milagre Porque você Está buscando A mulher canané Estava buscando Aleluia A mulher canané Foi Colocada para fora Pelos discípulos Vai embora mulher Você não tem nada Com a gente não Jesus Manda ela embora E ela não foi Ela ficou ali Ela sabia Que o milagre dela Estava nas mãos De Jesus Aleluia E ela só saiu Quando ele disse Mulher grande a tua fé Que se faça Como deseja O teu coração Aleluia Hoje é dia De você clamar Na oração Que vamos fazer agora Clamar pelas pessoas Que você quer ver Curadas Saradas Abençoadas Clamar por aquelas Que estão desempregadas Pelos casais Que estão rompendo O relacionamento Seu casamento Não vai bem Pois o Deus Que dá um jeito Está aqui agora Nessa mensagem Falando com você E nós vamos Falar com ele agora Nesta oração Então vamos fazer A oração Dizendo para Deus Que nós cremos Que nós cremos sim Ah nós cremos Senhor nosso Deus Nós cremos Pai Nós cremos Na sua bondade No seu amor Nós cremos Deus Que o Senhor Tem o melhor Para cada um de nós Por isso Estamos aqui Orando Senhor Pelos nossos Familiares Pelos nossos Entes queridos Paisinho querido Deus amado Buscando a tua face Buscando o teu olhar Misericordioso Sobre nossas vidas Entregando meu Deus Em tuas mãos A nossa família A família De cada um dos irmãos Que estão aqui Orando conosco Pai Irmãos e irmãs Que as vezes Cansados de sofrer Choram e pedem A tua providência Deus Paisinho querido Deus amado Pedimos o teu olhar Misericordioso Sobre a vida Dos teus filhos E filhas Visita Pai A família Visita Deus O coração De cada um Dos nossos Entes queridos Visita Deus O coração De cada um Dos irmãos Que estão aqui Deus Irmãos Que oram Por esta obra Irmãos Que são Dizimistas Ofertantes Irmãos Que ajudam Esta obra Fazendo seus votos E propósitos Irmãos Que compartilham Que se inscreve No canal Todos os inscritos No canal Abençoa Jesus Estende a tua mão Sobre a vida De cada um deles E delas E os abençoa Poderosamente E que tudo seja Meu Deus Para a glória Do teu santo nome Louvor Do teu santo nome Para que o teu nome Seja glorificado Hoje e sempre É que pedimos E agradecemos O santo nome De Jesus Cristo Amém Paisinho querido Deus Abençoe A sua vida Meu amado irmão Minha amada irmã Que o Senhor Torne em realidade Os sonhos Do seu coração Sim Meu pai Daqui a pouco A gente se encontra No culto do lar Depois da missionária Aparecida Borges E o Jesus Amém Amém Uma quarta-feira Cheia Abençoado Hoje tem quarta profética É sim Logo mais Às sete da noite No templo Sede da Assembleia de Deus Na rua Felipe Camarão Mil e duzentos Ao lado da agência Dos Correios Do bairro Doze Anos Contamos com vocês Compartilhe Com pelo menos Dez pessoas Essa mensagem Abençoe vidas E seja abençoado Em nome de Jesus Amém E seja abençoado Amém 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 Obrigado.